Oi, Adrongo! Encontrei um emprego pra gente! Onde que é, Mongo? Diz aqui que é de vigia noturno na pizzaria Fred Fazbear. São só cinco noites. Tá facinho, né? Aduide! Eles disseram que os bichinhos eletrônicos têm que ficar ligados de noite. Senão estragam por falta de uso, Drongo. Vamos levar um pra casa, Mongo! Tá doido? Eu morro de medo deles e... Ai! O Bonnie! O Bonnie! Fecha a porta! Fecha a porta! O que é isso? A bateria apitou! Bateria? Tudo aqui tá ligado numa bateria de nada! Mas por que não ligaram na luz da rua? Jaca Torta! Que tá diminuindo rápido! A porta tá usando bateria, Drongo! Eu que não quero ficar no escuro aqui! Será que o monstro já foi? Já! Ufa! Ah! Jaca Torta! Drongo, seu mentiroso! Ele quase pega a gente! Aduide! Nossa! Já passou uma hora! Logo a noite acaba! Ufa! Vou acender a luz do outro corredor pra ver se... Ah! A Chica! A Titica! Me deixa dar oi pra ela, Mongo! Não! Fecha a porta! Fecha a porta! Iiii! Iiii! Ai que medo! Ai que medo! E a bateria está acabando rapidinho! Drongo, desliga esse secador! Vai acabar a bateria e a gente já era! Mas eu queria ficar bonito, Mongo! Mas você nem tem cabelo! Se nascer, já sai bonito, ué! Ufa! Os dois saíram! Podemos abrir a porta pra não gastar bateria! Alô! Aqui é o Mike! Lembrem de usar as câmeras para que o urso Fred e a raposa Foxy não fujam de seus lugares e ataquem vocês! Câmeras? Que câmeras? As que eu cobri! Pra enfeitar a mesa pra gente comer! Mas a gente já jantou, Drongo! Mas os bichinhos não! A gente pode chamar eles aqui! Não, Drongo! Olha! O urso ainda está no lugar e a raposa também! Vamos lá chamar eles! Não, Drongo! Eles me dão medo! Vai magoar os sentimentos do Boni! Por que diz isso? Ah! Fecha a porta! Fecha a porta! Êêêê! Êêê! Êêê! Com licença, seu Boni! Depois a gente chama vocês pra jantarem! Não chama não! Mongo mal educado! Drongo doido! Jaca torta! Aduide! Ufa! Falta pouco pra acabar a noite! E a bateria! Assim não vai dar pra carregar o celular inteiro! Drongo! Tinha que carregar o celular em casa! Não aqui! Tira! Tira! Mas não é o meu! Então de quem é? Do ursinho! Do ursinho! Quê? Pronto! Toma, seu urso! Nossa, Mongo! Que falta de educação você, hein? A gente não cuidou das câmeras e eles vieram! Temos que ver a raposinha! A raposinha está ali! Que bom! Vamos convidar ela pra jantar? Parei de bagunça de jantar, Drongo! Esses bichos pegam pessoas! Você não sabia? Dizem que umas crianças sumiram aqui! E incorporaram neles! É verdade, Titica! Ah! Fecha a porta! Fecha a porta! Êêêê! Êêê! Vai se machucar assim? Mongo doido! Jaca torta! Uhul! Conseguimos! Conseguimos! A noite terminou! Ah! Que pena! Eu estava gostando! Mas tem mais quatro noites de trabalho! Jaca torta! A noite! Bem! Agora tudo acabou! Podemos ir pra casa e ficar bem longe desses bonecos sinistros! Ixi! O que foi, Drongo? Eu convidei eles pra comer lá em casa! Venham! Encomendei pizza! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau.